Lamborghini Urus, o SUV mais rápido do mundo. Pelo menos é assim que vendem esse carro hoje. E ele chega aqui na Vanguard para ficar ainda mais rápido. A gente acabou de preparar esse carro aqui e o motor ficou ainda mais forte. Então vamos falar um pouquinho desse motor, vamos falar dos resultados da preparação e vamos também dar uma volta com o carro. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui, considere se inscrever agora no canal e ativar as notificações se você gosta do Urus. E não esquece de deixar a curtida para ajudar com o crescimento do canal da Vanguard. Vem com a gente! Ok, aqui a gente tem o EA825. Esse é o nome desse motor V8, turbo com preço ou turbo comprimido, cuja ordem de ignição é 13726548. Pelo menos foi o que escreveram aqui na tampa. Esse motor, na verdade, é um V8, 4 litros, biturbo, com injeção direta, trabalha bastante com bastante pressão no sistema de combustível também, feito pela Porsche. Como esse carro é hoje do grupo da Volkswagen, ele herdou a plataforma EA825 que foi desenvolvida pela Porsche. Na Urus, ou no Urus, dependendo de como você quiser, desenvolve 650 cavalos no Lamborghini Urus. Esse motor também é aplicado em outros carros, em configurações muito parecidas. Às vezes o que a gente vê é a mudança dos periféricos, mas os internos e os sistemas de injeção, ignição e turbina são os mesmos em outros carros que desenvolvem outras potências, para que eles não briguem entre si. Então, dessa forma, o grupo Volkswagen produz um motor só, instala ele em diversos carros e em diversos segmentos e para que eles não competam entre si, nós temos diferentes reprogramações da central. Esse motor é muito capaz, é um dos melhores V8 do mercado, está brigando direto com o M177, que era um motor da MG, também 4 litros, V8, biturbo, um dos nossos preferidos aqui na Vanguard, mas a plataforma é tão capaz quanto o M177. Aqui a gente fez um kit de estágio 2, então a gente fez a instalação do filtro in box, com um fluxo melhor, a gente fez umas modificações do escapamento e na central, nós reprogramamos a central para que o motor produza mais torque e mais potência também. Então, vamos falar dos resultados dessa programação, junto com as modificações físicas aqui no motor. Para lá! Então, a Lamborghini declara que o Urus, o SUV mais rápido do mundo, possui 650 cavalos no motor e 86 kgf de torque. A gente amarra esse Urus aqui no nosso dinamômetro 4x4 e a gente mede 83 kgf de torque e 560 cavalos de roda, após todas as perdas mecânicas que nós temos no sistema de transmissão, caixa de transferência, diferencial e pneu. Com 15% de perda estimada nesse sistema, nós estamos falando aqui de 660 cavalos de motor, muito próximo do que eles estão declarando. Aí, instalamos o nosso kit de estágio 2 aqui, com as modificações de hardware e software e chegamos a 620 cavalos de roda e 94 kgf de torque. Estimamos por volta de 720 cavalos no motor. Eu sei que são muitos números, muitos detalhes, muitas peças e se você quiser saber um pouquinho mais das soluções de aumento de potência e torque para esse motor, que a gente oferece para o Urus e para outras Lamborghinis também, acesse o nosso site, avgd.com.br, lá você vai encontrar um portfólio completo de todas as Lamborghinis que são vendidas hoje no mercado, com os nossos kits para aumento de performance dos motores. O cliente também, nesse caso específico, queria um diferencial, um algo a mais no ronco que é produzido por esse motor. E a gente, através da nossa calibração customizada, adicionamos alguns efeitos e quem é seguidor do nosso canal já está um pouquinho acostumado com isso, nós adicionamos alguns efeitos aqui sonoros e visuais no escapamento desse carro. Dá uma olhada no resultado. Como é que fica o Urus depois da programação com 10 kgf a mais e torque? Vamos botar no Corsa. Freio desse carro é maravilhoso também. 10 kgf a mais e torque para a plataforma do Urus não é nada. Você vê que o carro é muito robusto, muito bem projetado, muito bem calibrado. Todos os sistemas que gerenciam essas duas toneladas. Ele tem uma tendência de traseira talvez pelo diferencial eletrônico, talvez até uma calibração desse diferencial que cria essa sensação de uma traseira um pouquinho mais solta, um pouquinho mais arisca quando você está pisando e entregando um pouquinho mais de torque. Tem um espaço para fazer isso aqui agora. Eu estou aqui no Corsa agora, a gente consegue também perceber os estouros do escapamento. Aqui é uma versão um pouquinho mais leve do que essa que a gente soltou aí no dinamômetro. Essa aí foi mais visual do que a que a gente soltou agora nesse carro aqui. O carro continua no dia a dia sendo, que nem eu falei lá no primeiro vídeo, um carro útil. Uma Lamborghini para você utilizar no dia a dia. O carro continua sendo útil, dócil aqui, eu estou no estrado agora. É um carro para utilizar no dia a dia. É diferente de uma Huracan, por exemplo, que só cabe em duas pessoas. Você senta com a bunda no asfalto, você tem o câmbio, quando você põe no modo Corsa, ele começa a te chutar a tua lombar. Esse carro é completamente diferente. Lógico que ainda é um SUV com pretensões esportivas, mas lógico que depois da reprogramação ele ainda está mais rápido. 94 kg a força ainda não é a exploração total do que esse motor consegue entregar. A gente consegue liberar um pouquinho mais, mas aqui a gente tem uma Urus que vai ser utilizada no dia a dia, vai ser utilizada em estrada e às vezes uma calibração um pouquinho mais conservadora está mais adequada para o uso desse carro aqui. A gente pode ainda explorar com alguns upgrades de hardware e uma calibração um pouquinho mais agressiva e chegar aí aos 100 kg a força, número icônico, mas a diferença 6 kg num negócio que já tem 94. Mas de novo, o que a gente ganhou aqui nesse carro foram 10 kg a força em toda a faixa de giro, que nem você conferiu lá no gráfico. Vamos para o que interessa. Corsa e... espera o fundo. Lamborghini Urus com estágio 2 na vanguarda e... pensa num carro divertido. um dos mais divertidos que a gente já fez. Pronto para entregar, pronto para o próximo vídeo. Se inscreve no canal se você é novo aí, ativa as notificações e não esquece da curtida se você gostou desse projeto aqui. Ajuda muito a gente a continuar agravando esse tipo de vídeo com conteúdos exclusivos. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e essa daqui é a avangarde. De novo. Eu sou o Guilherme e 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 eu sou o Guilherme Se inscreva no canal.